Oi Bora lá Bora lá A A A A Música Nunca mais, nenhum passo atrás, manicômios nunca mais, todos, todos em alusão ao dia 18 de maio nesta grande luta, essa luta é de todos, essa luta é minha. E esse manicomial, o movimento da luta anti-manicomial se caracteriza pela luta, pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Em nome de pretensos tratamentos, a ideia é baseada apenas nos preconceitos que cerca a doença mental. Tchau.